Oi, Sabrina. E aí, Rodrigo, tudo bom? Como você tá? Melhor agora, melhor impossível. Tá melhorado. Ó, eu quero dar um beijão, um abraço bem forte do Narciso, dá parabéns aí pelo nosso time, pelo Cap, o Penapolente maravilhoso. Tá vendo só, Narciso? Ganhou o parabéns da cidadã mais ilustre. É, Sabrina tem uma cidade, um carinho muito grande da cidade e os torcedores gostam muito dela, até pelo que representa pra cidade, né? Agora, Sabrina, você tinha o hábito de ir ver os jogos de vez em quando? Você tem camisa do Penapolente? Eu já fui, tenho a camisa do Penapolente, camisa do Cap, já fui em vários jogos, e eu dei de criança com meu pai, com meu avô, e o Penapolente é um timão, é um timão, e vai aí, sábado vai ganhar no sábado. Tá vendo só? Ah, Sabrina mandou na lata, não fica que nem vocês aqui. Sabrina, deixa eu ver se alguém aqui tem alguma pergunta pra você, Narciso, Calçade, Jean. Eu queria saber se ela assistiu o jogo ontem ao vivo, se vai assistir o jogo contra o Santos, de repente, na Vila Belmiro ou não? Claro, acompanho tudo, acompanho o curso do Cap e do Penapolente, e sábado, eu vou atingir o lado do meu namorado, que é Santista, vou fazer questão de atingir o lado do meu namorado, que é Santista. Vou colocar a puta do Cap, vou postar foto no Instagram, vou marcar o Narciso. Narciso, tem algum valor? Tá bom? Parece, parece. Um beijão, gente, parabéns, aí, tá bem pra vocês. Obrigado, querida, obrigado, viu? Boa sorte aí pro Penapolente. Muito orgulho, eu tenho muito orgulho de Penapolente, muito orgulho.